A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a música negra, não é? Vocês querem? Vamos lá! Negra! 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 O seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Este coração Que a língua é teu Diga Que o meu pranto É covardia Esqueça Que você Foi minha um dia Diga Diga Que já Diga Diga Que já Não me quer Não me quer Que já Não me quer 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 É covardia Não me quer Amor Que coração ainda é seu Mas eu não diga que o meu pranto é doar um dia Mas não se esqueça que você vai ver um dia Diga que não é doar Negue que me enverteceu Eu mostro a boca molhada Ainda me calma E o beijo deu Diga que já não me quer Negue que me enverteceu Eu mostro a boca molhada Ainda me calma E o beijo deu Eu mostro a boca molhada Eu mostro a boca molhada